A mídia monopolista da Argentina, tendo à frente os grupos Clarim e La Nación, ficou meio atordoada com a surra que o seu queridinho neoliberal, o presidente Maurício Macri, levou nas eleições primárias de agosto passado. Na verdade, ela já está morrendo de medo do que seria um governo peronista ou kirchnerista eleito agora nas eleições mesmo, em outubro. A jornalista Silvia Colombo, que é correspondente da Folha em Buenos Aires, chegou a especular nessa semana que a imprensa argentina já se adapta a uma provável vitória kirchnerista. Eu tenho dúvida se ela vai se adaptar. É bom a gente saber que essa mídia burguesa do país vizinho, tão reacionária, conservadora como a imprensa brasileira, sempre agiu como um partido de direita. Durante o governo da Cristina Kirchner, ela investiu na desestabilização econômica do país, investiu pesado, apoiou um locaute de ruralistas, locaute nojento na Argentina, que levou a um desabastecimento em várias cidades da Argentina e apostou tudo no caos na política. Ou seja, ela jogou para derrotar a Cristina Kirchner. Nas eleições, ela fez campanha aberta, escancarada, pelo ricaço Maurício Macri, que é um ricaço, um playboyzinho de... Eu ia falar um palavrão, mas não fica bem no vídeo. Durante os seus quatro anos de governo, a mídia venal, mercenária da Argentina, apoiou toda a política econômica do Macri, apoiou todas as reformas ultra neoliberais do Macri e ajudou a manipular muitos midiotas da Argentina, que como no Brasil também tem muito midiota na Argentina, com a promessa de que o país ia virar um paraíso de prosperidade após a derrota do populismo peronista, do populismo kirchnerista. Mas só que o prometido não foi entregue. Ao contrário, a situação da Argentina é de desgraça total. E isso acabou despertando a ira dos hermanos. Os hermanos têm feito protestos quase que semanais, greves. Muitos que tinham votado contra a Cristina já se arrependeram. Então mudou o quadro na Argentina. A política de austericídio fiscal do Macri, do ricaço, de ataque aos direitos sociais dos trabalhadores, de ataque à aposentadoria, como é feito aqui no Brasil, de privataria, de intriguismo, acabou destruindo a economia do país vizinho, colocou outra vez o país sob o comando dos abutres financeiros do Fundo Monetário Internacional, que estão mandando hoje na Argentina. O produto interno bruto, o PIB da Argentina, despencou. O Macri tinha prometido que ele ia bombar. A inflação explodiu. O Macri tinha prometido que ela ia sumir. O desemprego bate recordes. A renda dos trabalhadores derreteu. A miséria está nas ruas da Argentina. Está nas ruas da capital Buenos Aires. Aí a surra desse ricaço neoliberal, ultra neoliberal, nas pregas, tudo indica, vai se repetir agora em outubro, no final de outubro. E ela é mais do que merecida. O Macri merece uma surrinha eleitoral daquelas caprichadas. Aí é que fica a situação complicada da mídia monopolista. Porque a mídia monopolista foi cúmplice dessa tragédia. A mídia monopolista apoiou essa desgraceira toda. E agora ela está tremendo pelo seu futuro. Ela sabe que o tema do monopólio da mídia vai voltar à tona. Então ela está com dificuldade. Está tremendo um pouco. A correspondente da Folha, que evita fazer críticas mais duras a corporações midiáticas, talvez até porque ela trabalha no intério midiático, que é a Folha, descreve o atual quadro de incertezas. Aspas. Como acontece a cada ciclo de poder na Argentina, os principais veículos se encontram em um momento de reposicionar suas linhas editoriais e seus negócios. As mudanças na Casa Rosada geralmente detonam grandes transformações nos comandos das redações e das emissoras de televisão. Ou seja, os caras estão desesperados com o resultado de outubro. A correspondente da Folha chega a dizer que a mídia já se prepara para se adaptar ao novo governo, porque ela sempre ficou de mãos dadas com o Maurício Macri e agora vai querer ficar de mãos dadas com o novo presidente, com o Fernandes. Eu tenho dúvida se vai ter essa tal de mãos dadas. Porque eu acho que a mídia venal da Argentina está na berlinda, ela evidentemente vai procurar se adaptar, vai ser camaleônica, oportunista, mercenária. Mas vamos ver como o novo governo, que sai das eleições de outubro, vai se comportar. Está difícil ter mãos dadas na Argentina. A desgraça no país é muito grande e o novo governo vai ter que tomar medidas duras para poder redirecionar o país que afundou na política ultra neoliberal apoiada pelo Clarim e pelo Lula Nacion. Vamos ver o que vai dar.